Vou dar um recado aqui, o Matheus falou aqui com vocês também Ele tá há muitos anos aqui com a gente, ele chegou bem garotinho O Matheus trabalha muito, o Matheus ele é pós-graduado em educação musical E trabalha muito, o tempo inteiro E o Matheus vai casar A reação não foi tão espontânea, o Matheus vai casar E pasmem senhores e senhoras O Matheus pra fazer algo a mais no casamento dele Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer Mas o Matheus está fabricando pães na casa dele Então, acredita em Deus É uma maravilha, é lindo Depois você traz aqui, tem que mostrar O povo tem que ver o negócio dele É sensacional essas coisas, só acontece aqui A namorada, a noiva dele mora em Sumaré Então ele já me disse que a padaria tem dois polos Um é a vinheta do Nogueira, o outro é Sumaré Olha que coisa bonita E senhoras e senhoras, pensa num menino Se esse menino não casar Vocês sabem o que é um homem abistinense Sou eu que vou aguentar isso Então o Matheus tem que casar logo, gente Senão ele vai explodir E aí vocês vão comprar um pão dele depois aqui Quando você chegar na sua casa e fatiar o pão do Matheus Você pensa assim Essa fatiada está fazendo parte da lua de meio do Matheus Então, ó Eu tenho que fazer isso como um elogio Porque, é lógico, não é uma brincadeira Ele realmente está vendendo esses pães Mas o esforço da pessoa Quando a gente quer, faz É impressionante Ontem o Matheus saiu daqui Onze e pouco dos recitais E aí ele me ligou que ele estava fazendo pães Ficou até as duas da manhã A gente tem um outro professor O Luiz Moisés aqui, que tocou primeiro Ele fabrica queijo Algumas pessoas aqui já sabem Vocês sabem aqueles queijos Nozinho Palitinho Que negócio espetacular O professor Luiz Moisés Também fabrica aquilo lá Vende muito mais barato Que a gente compra por aí E é o esforço desses meninos aí Que eu tiro o chapéu E faço questão de mostrar o esforço Para os mais novos Porque nada na vida da gente vem fácil E aí, de repente a pessoa não está desprevenida Não pode e tal Vocês podem entrar Entra lá na página do Retreta E comendo a pão Olha o que eu estou fazendo com eles Mas esses meninos realmente merecem Então como a gente está entrando de férias Você não pode hoje Falar, vou comprar o pão dele na semana que vem Você entra lá, escreve uma mensagem Alguém vai avisar ele E ele vai dar um jeito de entregar esse pão Esse vai dar o meu? Não Olha você comprou Parabéns, viu? Um aplauso do José E também, vou falar mais especificamente Do professor Simei Professor Rafael Professor Arthur Enfim, isso Andreia Professor Andréia Cadê a professora Andréia? Ela está em algum lugar do pass... Olha lá, olha lá Professor Andréia Enfim A gente conta hoje também Arthur Nogueira é um lugar diferenciado, né? Quantos anos tem Arthur Nogueira? Não é possível nem saber Você também não sabe? Quanto? Gente, meus filhos 70 anos Arthur Nogueira tem 70 anos de idade A Corporação Musical 24 de Junho Tem 95 anos de idade Ela veio antes E eu acho que é uma alegria Para todas as pessoas Que passaram por lá um dia E mantiveram essa corporação em pé Se tivesse um canal de conexão Para eles verem Que uma semente Que eles também plantaram lá atrás Hoje ela culminou Em uma parceria da corporação Com a prefeitura Que quando eles começaram Não tinha prefeitura Então hoje tem uma parceria Corporação-prefeitura Essa parceria Mostra assim Que quando a gente faz Uma boa parceria Com pessoas boas Com alunos bons Famílias, moças A gente dá um exemplo O projeto Retreta hoje Ele está sendo procurado Pelo estado interior De São Paulo E fora Tá? Para pessoas perguntando assim Como é que vocês estão fazendo isso Em Arthur Nogueira? Eu estou apenas contando Porque muita gente não sabe, gente A gente acha que é o básico Eu não vou dar nome de cidade Mas saiam 10 quilômetros daqui E procuram um projeto similar a esse Um projeto similar A um projeto de judô Que tem aqui Que é maravilhoso Um projeto como O teatro A capoeira A balé Enfim Tem infinidade de coisas acontecendo aqui E a gente é muito grato Por isso A parceria Nós profissionais Eu e os profissionais A gente está fazendo A nossa obrigação Que a gente estudou Para ensinar música A prefeitura Também está fazendo A obrigação dela Que é cumprir O fazer Cultural Do município Mas nem todos Cumprem Então eu quero Agradecer O nosso Querido secretário Desil Lopes Que ele também É carregador de caminhão Da corporação Na segunda-feira Ele foi cozinheiro Conta muito Com a esposa dele E assim De grão em grão A gente faz o trabalho Didi que está ali Com a carafeira Didi Didi já está há muitos anos Vendo essa luta Não é Didi? Didi está com a gente Há muito tempo ali Ele nasceu assim Mas depois que ele Comeu um pão Do Matheus Tudo vai melhorar Gente Muito obrigado Agora faltam quatro músicas Eu prometo Que a gente não vai Mais se interromper Obrigado mesmo Um bom Natal Venham nos assistir No domingo A gente tem problema De cadeira Vocês estão vendo aí Se tiver uma cadeirinha De praia Na sua casa Atrás Esse aqui Nós não temos um teatro Nós não temos um espaço Mas esse é o Melhor espaço do mundo É aqui que a gente Vai fazer uma cantata De Natal Com vocês Tá bom? Posso contar com vocês? O calor das palmas Vai me dizer Isso vai vir Muita gente No mundo Isso Tá bom